Ai, tá tudo torto Olá meninos e meninas Hoje estamos aqui, gente, vê se meu microfone tá ligado Hoje estamos aqui pra fazer uma resenha Hum, por que que eu trouxe a resenha? Calma Calma, calma só Foi porque vocês pediram lá no meu Instagram Lembrando que quem tá no meu Instagram Aparece aqui no canal E quem tá no meu Instagram também sugere Vídeo mais rápido ou mais cedo Enfim, vai no meu Instagram Nicole__alexiejuk Pra você também aparecer aqui Quando eu fiz a resenha da Moana, vou deixar aqui em cima o vídeo Se vocês gostaram muito, gente Teve uma view legal aqui, o pessoal gostou Teve bastante like Agora eu trouxe o da Frozen Porque aí foi o segundo creme da seda que vocês me pediram Lembrando que eu não sou patrocinada Isso aqui realmente vocês pediram, eu comprei Tanto é que o preço tá aqui, R$7,50 Comprei o creme infantil da Frozen Coloca um let it go aí, ô editor Gente, o creme da Frozen infantil, creme de pentear Força, brilho para todos os tipos de cabelo Então vamos ver se ele vai deixar meu cabelo enroladinho Meu cabelo vai ficar enrolado? Você sabe por quê? Porque meu cabelo é enrolado Tô falando sério E porque a hidratação nele O brilho, a seducidade A força que vai trazer no meu cabelo Acaba enrolando ele Pode acabar não cacheando muito também Vamos ver Eu não vou ler muito sobre o creme Eu primeiro vou usá-lo Sem saber o que ele tá prometendo E aí, quando eu voltar com o resultado Aí a gente vai ler junto E ver o resultado no meu cabelo Então bora lá, já vamos começar Vou escovar meu cabelo E hoje eu tô aqui com a minha toalhinha de malha Gente, toalhas de malha Fronhas de cetim, tocas de cetim Tudo isso já é comprovado por especialistas De que ajuda nosso cabelo cacheado, crespo, ondulado A acordar com menos frizz E ajudar a manter definido por mais dias Aqui em São Paulo tá um pouquinho de frio E acessórios antifreeze ajudam a gente A não ter que ficar lavando muito Eu consegui manter meu cabelo 3 dias 3 day afters Bonito Vou conseguir usar ele solto Depois usar um penteado Tudo isso graças aos acessórios antifreeze E começa no banho A toalha de malha Feita pra evitar o frizz E o frizz, ele é natural Porém, algumas de nós tem excesso de frizz Acaba prejudicando a nossa definição Então, não esquece de acessar nossa loja É a minha perfumaria online, gente www.niali.com.br Pra vocês terem acesso a produtinhos antifreeze E na nossa loja online também tem cosméticos Acessórios, escovas Tem tudo quanto é produto para cacheadas crespas e onduladas Então não perca acesso e aqui tá show Gente, hoje tá frio Hoje tá um let it go, hein? Hoje tá uma frozen lá fora Gente, olha minha franjinha Eu tô com a franjinha curta Agora ela tá ficando mais longa Vamos lá Vou pentear aqui meu cabelo E já vou começar a aplicação Vamos ver antes a textura do creme Meu cabelo tá um pouco embaraçado É, ele tá um pouquinho... Isso porque eu hidratei, né? Tá embaraçadinho, né? Porque eu fiquei um tempo sem lavar, sabe, gente? Vai ficar muito ressecando Tá aqui, vamos já ver a textura dele Eita, estourou na minha mão Lembrando que o da Moana Depois vai no vídeo, tá, gente? Que eu deixei aqui em cima Gente, o da Moana deu muito, muito bom Nossa, creme maravilhoso, amei Não é muito denso Mas também não é muito mole Ele vai descendo assim, normal Ele tem sua densidade Não é muito aguado Mas também não é muito duro Tá bom, tá na medida Vamos ver se é bom Já que ele não é pra cabelo cacheado Ele é pra todos os tipos de cabelo Eu queria, pelo menos, brilho Assim Gente, eu não gostei muito do cheiro, não Olha, eu trouxe até a cortina pra cima de mim Não cheiro ruim, não Mas é um cheiro meio químico Não gostei do cheiro muito, não Prontinho, gente Finalizei Agora eu vou deixar... Nossa, meu cabelo tá super longo, gente Super, tá na cintura Cintura, vou cortar Eu vou agora deixar secar naturalmente Aí eu vou trazer pra vocês o resultado aqui do creme da Frozen Com tudo que ele oferece Se é liberado, se não é O que que tá acontecendo? Então, bora lá Dois mil anos depois Gente, voltei! Voltei Olha aqui como ficou Vou chegar de pertinho pra vocês verem Bem enroladinho ficou Só que só algumas partes Por exemplo, aqui na frente Só que quando você pega meio que aqui atrás Aqui, ó Você tá vendo? Então, meu cabelo não ficou muito enroladinho não, né? Vamos ler e aí eu vou falar pra vocês o que eu achei Brilho encantado Creme para pentear Força e brilho para todos os tipos de cabelo Então é da Frozen E seda juntinhas Então, gente Só explicando A seda não me patrocina Vou mandar uma carta pra seda Por favor, me patrocine Porque eu tô fazendo Tô mostrando tanto creminho aqui das princesas Que, ó Pelo menos ganhar o creminho aqui em casa podia, né? Porque eu paguei nesse daqui R$7,50 a seda Então, o que que acontece? Gente, a seda tá lançando Uma gama de produtos Pra princesas Então, lançou a da Moana Lançou a da Frozen E lançou a Lançou a Qual é o nome da princesa e o sapo mesmo? Qual o nome dela? Não lembro o nome dela Da princesa Da princesa e o sapo É porque o nome do filme é A princesa e o sapo Eu não entendi o que ele falou Então, a frase fica Eles fizeram um creme Da princesa Do filme A princesa e o sapo É isso Ela fez um pra cada tipo de cabelo Pelo que eu entendi Uma veio pra cabelo Mais onduladinho Liso Ali pra todos os tipos de cabelo no real Já veio ali mais aberto E da Moana Pra cachos E o da princesa e o sapo Veio para crespos E as onduladas Beijo Fiquem com Deus Um dia a gente encontra uma princesa Vocês viram, né? As onduladas Brincadeira, gente A da Moana pode ser usada Se eu não me engano Para cabelo cacheado e ondulado Se eu não me engano E esse dá pra ser usado Em todos os tipos de cabelo Aqui atrás diz o seguinte Novo Ceda Juntinhos Dá mais força e brilho Dá mais força e brilho aos fios Ajudando o desembaraço E a tirar os nós Além de deixá-los com cheirinho delicioso Bom, ser bem sincera, gente Não promete cachos Não promete definição Aqui ele vem com foco Para desembaraçar o cabelo É um creme leve Eu não gostei muito do cheiro, gente Mas não é um cheiro ruim Ele é um cheiro gostoso Porém eu senti um cheiro Um pouco de química Eu não sei Eu acho que pode ser minha narina Porque normalmente Os cremes que eu não gosto do cheiro Vocês gostam Os cremes que Vocês entenderam É sempre trocado Então o cheiro Para mim Não valeu muito Ele realmente É desembaraçante Ele tem ali Uma consistência Gostosinha O produto Foi fácil de espalhar Fácil de absorver Eu achei ele mais leve Do que o da Moana Para mim Eu acho que meninas De cabelão do lado Vão gostar por ele ser leve Mas também tomar cuidado Para ele não inflar Lembrando que ele é Para criança Então é muito bom O creme ser mais leve Por conta do couro Da criança, gente Quando eu passei No meu cabelo Eu senti meu cabelo Bem molinho e hidratado E é isso que é interessante Ele não promete muita hidratação Porém o cabelo Fica hidratado, gente Ele fica bem molinho Bem macio Gostosinho Força no cabelo Eu ainda não senti Porque força é uma coisa Trazer força para o cabelo É uma coisa que você só vê A longo prazo Normalmente você também Enxerga muito nas máscaras Mas de cara sim Eu senti meu cabelo Hidratado e macio Vocês conseguem ver Definição? Não, gente Tem meninas de cabelo cacheado Talvez vocês gostem De usar esse creme Para desembarassar o cabelo Agora se vocês vão gostar Como definidor Aí é bom às vezes Você até misturar um pouco O uso da Moana de vez, sabe? O da Moana Traz muita definição O da Frozen É mais para um desembarasso Do cabelo Das suas filhas Sobrinhas E o nosso também Se você quiser usar Essa linha Ela é para criança E eu estou apaixonada Por essa linha Não essa da Frozen Mas a da Moana Cara, deu muito certo No meu cabelo E é um creme para criança Então amei Foi o primeiro creme Que, cara Eu estou amando demais Para criança Teve o Divino Potinho também Que eu amei bastante A definição Não deixa muito Aí vocês olham Assim aqui na frente Você diz Nicole Seu cabelo está mega definido Sim, gente Ele está definido Porque eu caprichei Na finalização Mas no toque Quando eu toco No meu cabelo Eu sinto ele já se desmanchando Eu sinto o meu cacho Se desmanchando Mas por quê? Porque o creme é ruim? Não É porque o creme Não veio com foco Para enrolar o cabelo E tudo bem Só estou avisando vocês Porque tem gente Que vai achar Que da Frozen Tem a mesma pegada Que o da Moana E não Não tem Então o cabelo Ficou definido Porém eu já sinto ele O cachinho meio Se desmanchando Porque é muito leve Né? Teve gente que perguntou No meu Instagram Nicole Me indica um creme Para cabelo 2C 2B Que é cabelo ondulado Normalmente as meninas Gostam de cremes leves Tá? E o da Frozen Let it go Viu? Let it go Let it go Inclusive o cacho Né? Foi, né? Deixa E tudo bem Então quem gosta De creme leve Vai gostar Outras meninas Que também vão gostar Desse creme Por ele não apostar Muito na definição Ele nem sequer Via com esse foco São meninas que sofrem Com o fator encolhimento Porque você sofre Com o fator encolhimento Seu cabelo já é definido E ele chega a encolher De tanta definição Então você quer Um creme mais leve Que deixe seus cachos Talvez mais abertos E é isso que aconteceu Meu cacho Já ficou mais abertinho Vocês estão vendo? Isso é bom Para quem tem fator encolhimento Então o cheiro Não me agradou muito E ele tem um foco específico Então talvez Algumas meninas vão gostar Outras não Dependendo do que você quer No seu cabelo E sobre ele ser leve Ideal para criança Para não ficar pesando Um creme muito forte No couro da criança Ok Ele é leve Para passar tudo Trouxe bastante brilho Tanto é que parece Que meu cabelo Ainda está molhado Por conta do brilho Mas ele não está É o puro, puro brilho Que o produto trouxe Então show de bola Gente Eu sinto que meu cacho Está desmanchando E quero também comentar Sobre o frizz Nessa que meu cabelo Está desmanchando Eu já vejo o frizz Aumentando Então Para cabelo cacheado O ideal É mais a Moana Porque esse Serve para desembaraço Ele não promete Ser antifriz E não promete Ser definidor Que é o que as cacheadas Precisam Precisam de algo Antifriz Porque o cacho Vai se desmanchando E ele vai bagunçando Fazendo frizz Então a gente precisa De algo antifriz E definidor Mesmo as cacheadinhas As crianças Também precisam Porque aí acaba Durando por mais dias Não tendo que lavar Todo dia Então ele não tem isso Ele é foco Força Brilho Deixar brilhoso Deixar com força E Desembaraço Para aquela mãe Que pega o cabelo Da criancinha E está cheia de nó É esse o foco De resto Nessa questão Da aparência Em cabelos cacheados E crespos E ondulados Lembre-se que Ele não é para evitar Ele não evita o frizz E não traz definição Então a definição Que vocês estão vendo No meu cabelo É por conta da finalização Mas ela já está se desmanchando Logo eu vou ter que lavar Meu cabelo Dava para dar uma misturada Pegar um creme de desembaraço Ali para aquecer Depois com um definidor Mais firme Pouco Para deixar mais cachinho Dava para fazer essa misturinha De cara é um creme leve Bom Mas meu favorito Continua sendo Moana Gente Nossa Amei demais Seda E quero testar Para cabelo crespo O da princesa e o sapo Gente Estou agora fã das princesas Entendeu? Sou princesinha Então quero muito experimentar E eu trouxe esse creme aqui hoje Gente Porque vocês pediram Então é isso Quero nos comentários O que vocês acharam desse creme O que vocês acharam do resultado Às vezes na câmera Parece ser tudo igual Mas não é Então eu tento sempre trazer Para vocês aqui No toque O que eu sinto no toque O que eu sei Que vai acontecer Com o meu cabelo Os pontos e tudo E quero muito saber A opinião de vocês Aqui nos comentários Porque foram vocês Que pediram esse creme Então é isso gente Obrigado por terem assistido Não esquece de ir no meu Instagram Me seguir lá Que eu converso com vocês Inclusive vocês me indicaram O creme da Frozen No meu Instagram Vai lá me dar uma força Conversa comigo Obrigado por terem assistido E beijo Aqui para vocês O kit preto Da loja Niali O kit antifreeze de fronha Essa daqui no caso É a fronha E a toquinha Que ajuda seu cabelo A durar por mais tempo Ficar com caixas Mais definidos Por mais tempo Essa toquinha Ela é duplo setim Com regulador Para não sair à noite Olha o acabamento Gente Coisa linda E também tem A fronha preta Então acesse o site Não perca Que está valendo a pena Toquinha de setim Fronha de setim